Vem a ver o sol Que já vai se pôr E mais um dia já se foi Já esfriou o sol Que já vai embora Mas não vai levar o amor Se você chega perto assim O seu perfume Esse vento traz pra mim Vem sentir a liberdade O sol, o perfume, o vento e a eternidade Dezoito graus e assim mesmo eu sinto calor Sobe atrás do mar Onde o céu laranja insiste em repetir e brilhar Onda vem e vai Sensual mistério No que leva e o que traz Se você chega perto assim O seu perfume e esse vento traz pra mim Vem sentir a liberdade O mar, o perfume, o vento e a eternidade Dezoito graus e assim mesmo eu sinto calor Quero 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 Mas sem você não tem sentido Quero 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 Despenso Sol e o mar Pois só o teu sorriso É tudo que eu preciso pra olhar Sem você não tem sentido Quero 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 Despenso Sol e o mar Pois só o teu sorriso É tudo que eu preciso Quero Quero Sem você não tem sentido Quero 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 Despenso Sol e o mar Pois só o teu sorriso É tudo que eu preciso pra olhar Tudo que eu preciso pra olhar